E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só para avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho, gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço, tchau. Olha a galerinha, que que pôr pq fêr? Eu toquei para a gente jogar o melhor modo da capa do mundo, jogo perfeito! Aí agora vê como vocês podem ver que estamos aqui no pifa da capa do mundo, esse é muito... Como a gente faz negócio de a sneaker, descrasa ainda, descrasa os negócios fantásticos sensacional! É isso ai, vamos lá, eu tenho dois packs aqui pra abrir, a gente vai abrir aqui maravilhosomente Vamos lá que eu vou abrir o primeiro pack, só que eu vou fazer o 5, o 8, vamos lá que eu vou lá dar o pack Ela piscou, piscou, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus do espanhol, ai meu Deus do coleiro, errou, errou, errou 8, 3 Ih, muito bom, muito bom Mas vamos lá, segura o pack, agora que será que vai vir nesse pack, vem só um jogador, olha lá, que isso, que isso, que isso, que isso, é um ídolo, é um brasileiro, meu Deus, quem é? O heraldito 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 Mas então galera, agora, chega de festa, eu quero concepts, eu quero falar aqui algo sério com vocês Eu não sei se vocês perceberam, mas a EA fez algo assim Que me emocionou muito E essa DLC, além de ser excelente, o melhor modo de todos os tempos Ainda consegue trazer inspiração para as crianças doentes É isso mesmo Olha essa imagem, o que você vê dessa imagem? É isso mesmo É aquela doença que dá na cabeça do bebê quando a mãe está grávida É a... X... X... Xing... Xingu... 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 Então como vocês podem perceber, a mãe do Titi É uma sobrevivente Dessa... Dessa terrível doença E o Titi é um sobrevivente Da doença que é a tal da... É... Mi... Mi... Micro... 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 Microcefalia Então, eu acho que é algo muito nobre da empresa em fazer isso E ela não empurrou para ninguém isso Ela simplesmente colocou no jogo e deixou que as crianças que tenham isso se inspirem em velar Técnico da seleção brasileira, ele tem esse problema, um técnico menos contestado de todos os tempos Mas é isso aí galera, com esse final emocionante que a gente vai acabando aqui Por favor, vamos deixar aí aqueles 3 milhões de likes aqui para a gente ajudar na divulgação né? Principalmente para divulgar essa coisa maravilhosa que a EA fez aí com a... Chico... Chico... E... É... Mi... Micro... Microcefalia... 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 É isso né? Microcefalia... É... Microcefalia... É... E é isso aí, deixa o like, por favor... E a gente vai ficando por aqui... E... Deixa... Vamos... Vamos... Vamos encerrar... Chutando as mãos... E agradecendo a EAE por ter feito essa coisa por todos nós Muito obrigado EAE Denta... O... E a... H realities... NãoAMEM... E aí miałem o simb 그�inoah Cong слуш robić B Denta